e aqui no canal sempre que possível é ou seja quando o Brad não atrapalhar nós gostamos de fazer vídeos aí com temática de Halloween inclusive quando o canal foi hackeado aqui tinha um vídeo aí para o dia das bruxas pronto mano era só colocar ao vivo aqui para gente já sabe como é né naquela data lá deu Brad mas o importante é que sempre procuramos mostrar jogos que se não for de terror propriamente dito eles trazem em uma temática ou ambientação ou elementos aí comumente associados as coisas ruins coisas do mal mesmo coisa do tinhoso capiroto pé preto mochila de criança e dessa vez as coisas não são diferentes por aqui quer dizer um pouco diferente pois vamos falar de um jogo cuja temática é terror mas o terror não está na temática em si mas no jogo isso mesmo se é para botar medo em alguém sem ser usando aí dois caras numa moto que seja um jogo perfeito para uma esnestralgia se bem que vai vendo só tem gente que é masoquista e vai dizer nos comentários que gosta desse jogo é verdade mas tudo bem todo mundo tem direito aí de ser feliz mesmo que seja com um jogo ruim aproveita e já comenta aí qual o jogo aí que todos falam que é troll mas que você gosta que eu quero saber das trollagem aí da galera sem dúvida mas o que não é trollagem e me deixa mais feliz é o seu like é clicar nesse botão me ajuda mais do que você imagina Bora lutar e contra algoritmo maligno aqui do YouTube e fazer os vídeos do canal chegarem para mais gente clica aí no like e como sempre é bom garantir verifica e se você ainda está inscrito no canal e clica com as notificações ativadas é só clicar no Sininho não esperem por gostosuras do YouTube ele vai trazer travessuras com você e não vai te avisar se um vídeo novo aí sair por aqui que merda então assistiu as notificações aí que ele vai avisar se bem que ele não avisa até quando ativa mas aí outra história ativa aqui tamo junto se você tiver interessado em ajudar ainda mais considere se tornar um membro do nosso clube vem fazer parte aí do grupo dos breads é só clicar no botão seja membro E aí vocês sabiam que eu faço parte do cenário competitivo de Pokémon Unite jogando aí pela Dragon Knight sabia não que você não conhece eu recomendo que acompanhe lá eles na Twitch no Instagram e no Twitter porque só lá meus amigos você vão poder ver aqui o Dom Juanito jogando bonito e ficou ainda mais legal porque agora o nosso time é patrocinado pela Redragon marca e muito conhecida no mundo dos gamers e que tá trazendo uma novidade muito legal se você usar o nosso cupom Dragon Knight TTV você vai ganhar 10% de desconto em todo o site conheçam os produtos da Redragon os links estão aí na descrição e depois de tanto jogar Castlevania Será que ainda tem gente aí com medo do Drácula pode ser que sim ou que não mas o mais provável é quem sabe mas eu te pergunto não não pera a pergunta é se o chupador de pescoço alheira aparecer em outro jogo será que vamos ter medo dele Olha eu diria que sim e botaria medo até demais se o jogo for o Brainstalkers que eu acho que é assim que se fala não nada a ver irmão bom talvez na franquia da Konami o vampirão não bota medo em ninguém o jogo baseado no filme de mesmo nome que foi desenvolvido pelas Psygnosis que eu também acho que é é assim cifrada e publicado pela Sony em 1993 aí para o Super Nintendo somente nos Estados Unidos e Europa para alegria dos japoneses aí que não tiveram esse jogo seguindo com a história do filme que tinha saído aí no ano anterior estamos no controle do Jonathan Hacker 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 sei lá como é que fala isso aqui também isso aí que depois de ser capturado pelo Drácula tem de escapar aí do castelo do vampiro da Transilvânia e voltar para Londres para salvar a sua noiva das presas do chupador de sangue e comedor de casadas é o melhor de quase casadas né mas não pense que você está só nessa luta vamos ter uma ajudinha aí do doutor Van Helsing que nos dará dicas meio inúteis não sei nem para que esse véio aparece aí fica aquela pergunta será que vamos sobreviver até o final será que vamos conseguir salvar a nossa noiva sinceramente eu deixava o Drácula chupar ela ir embora viu dá certa indignação mas como temos que continuar com vídeo vamos passar para jogabilidade e agora eu fiquei imaginando o Drácula chupando a mulher lá como sempre fazemos vamos começar com os controles que já começa estranho o direcional não faz nada de errado ele vai para os lados aí com o personagem o para baixo obviamente ele vai abaixar mas o layout padrão dos botões é o pular com o B tá tudo ok mas o ataque no ar que já é diferente será que os programadores aqui nunca jogaram Super Mario World e às vezes não tem que o Y para eles é para usar o ataque secundário bom pelo menos dá para trocar e a ordem dos botões antes de começar o jogo então faça como quiser nessa parte a e antes que eu me esqueça o start serve para pausar o jogo o resto dos botões de controle não serve para nada e já que se falamos em configurar as coisas o jogo já te joga na tela de opções antes de começar temos três níveis de dificuldade aqui o modo palhaço né que é o modo fácil vai pular aí umas fases e só vai ter as fases 1 2 6 e 7 e provavelmente nem vai ter um final verdadeiro jogando normal ou no difícil vamos ter nove fases de tortura ao menos o jogo lidar a continuos infinitos e vai por mim o que vai ser infinito isso aqui é sua vontade de terminar logo esse treco seja terminar indo até o fim eu terminar parar de jogar e jogue no normal tá porque zerar no hard aqui não muda nada pelo menos muda só a dificuldade do jogo o final é o mesmo e se não for o mesmo deve mudar uma coisa tão inútil que eu não percebi antes de começar vamos poder escolher também a quantidade de vidas iniciais e também o tanto de HP que vamos ter no máximo escolha a maior quantidade de cada um não seja boba e de começar com um pouco e por falar no HP aqui já temos um dos defeitos do jogo quando tomamos dano o jogo não nos dá e aqueles frames de invencibilidade ou seja se você encostar no inimigo vai ver seu personagem morrer em questão de segundos e sabe qual o pior de tudo isso os inimigos tem respawn no estilo Ninja Gaiden daquele jeito ordinário que tu mata o inimigo e ele já tá na tua cara de novo se você dá um passo para o lado e se você morre volta do começo da fase ou do último checkpoint é pelo menos essa desgraça desgraça aqui tem um checkpoint ainda bem se manter vivo nessa desgraça aqui vai ser um belo de um desafio ainda mais quando o jogo tem armas questionáveis à sua disposição e tipo bem questionáveis mesmo começamos o jogo e vemos que temos um botão para usar a espada mas se apertarmos ela no começo o máximo que eu não tenho uma faquinha de passar manteiga no pão ó isso aqui cara isso aqui não é uma espada jeito nenhum cara o alcance é tão curto quanto os pulos aí do Jim Power daquele jogo ruim porque tu não sabe o que eu tô falando então veja aí a nossa esnestralgia do Jim Power que você vai entender vamos pegar um upgrade para essa espada o alcance vai aumentar mas a força é a mesma e alguns inimigos ainda vão dar um jeito de acertar antes de você acabar com eles ali batendo com a espada fora isso vamos conseguir umas armas extras com uso limitado temos uma espingarda que os tiros são mais lentos aí que a Bullet Bill do Super Mario Bros e ainda por cima elas ricocheteiam na parede temos a força também dinamite que fica ficando no cenário e uma estaca de madeira a nossas armas aí dá para dizer que em vez dela nos ajudar no jogo elas vão contra a gente no jogo tipo as mais atrapalham do que tudo tá certo que estamos enfrentando um vampiro poderoso e seu exército aí de criaturas que provavelmente nem aparece no filme mas mano se o simon Belmont resolve tudo na base da chicotada espada podiam ter dado uma força essa para gente aqui umas armas mais maneira né não só uma espada porque na maioria do tempo você vai querer usar a espada mesmo bom pelo menos o pulo bom o pulo é mais ou menos num jogo de ação em plataforma o pulo é questionável viu sim pular nesse jogo pode não alcançar o objetivo o pulo em si é alto e longo mas volta e meia dá errado você vai se pegar aí ou botando a cabeça no teto ou caindo por alguns pixels aí de distâncias da plataforma mas não vou criticar totalmente o jogo não ele traz uma mecânica e que falta em muitos jogos de plataforma que é de segurar para baixo e apertar o pulo para descer as plataformas isso ajuda um bocado já que as fases do jogo não são lineares e como fazemos aí para avançar nessas fases bem o jogo vai te dar uma seta no topo da tela que indica a direção que você deve seguir isso é um ponto positivo nesse monte de sacanagem que o jogo faz com o jogador geralmente a seta vai indicar o caminho até o doutor Van Helsing e depois para a saída da fase a propósito o velhote aí vai sempre te indicar uma arma foi depois que você já vai saber na direção que a arma é só dar uma revirada na fase e achar Benedita arma depois é seguir em direção a saída e pressionar para baixo quando achar ela e não se esqueça também de pressionar para baixo para pegar os itens acho que aqui você já percebeu que a jogabilidade do jogo é ruim né é claro o que torna o jogo automaticamente ruim afinal um jogo que não funciona direito não tem como ser bom mas o vídeo não acabou e você vai perceber que temos mais coisas ruins para falar afinal hoje é dia da maldade e hoje pode e falando de coisas ruins bora falar dos gráficos sim os gráficos são ruins tanto para o padrão aí do Super Nintendo quanto para o ano de lançamento do jogo o protagonista é interpretado no filme pelo Keanu Reeves agora me diz aqui se esse Sprite parece com ele muita coisa nesse jogo vai sofrer do mesmo do mal aí do Universal Soldier o jogo que não existe mais você alugou ter um filme como base para fazer os pratos convincentes eu sei que é difícil mas o desse jogo eu diria que estão bem abaixo da média animações de movimento o ataque é só um outro ponto bizarro se tivermos três quadros de anima para cada coisa que o personagem faz é muito nem os inimigos parece que foram animados mas pelo menos temos chefes gigantes com aparência 2D patética viu mas temos o primeiro já vai ser motivo de riso bastante porque só o chicote dele que se move e ele é tão grande desproporcional que é bem óbvio que tem que fazer para a gente passar por ele com cenários do jogo a coisa não muda nada tudo ou é muito cinza ou um marrom meio alaranjado e as vezes não sabemos se o que a gente tá vendo é um galho de árvore ou um objeto na parede ou se é algo que dá para a gente subir ou não felizmente os efeitos de neblina aí de algumas fases não atrapalha a nossa visibilidade porque só faltava isso né para o jogo acabar de trolar com a gente agora sendo bem sincero na real o efeito até que ficou bem executado e para completar o estrago o jogo nem mesmo trabalha com boas cutscenes não vemos cenas do filme exceto um borrão aí que aparece no final do jogo que para mim é tão bizarro que realmente essa parte assusta e na real parece que eu tô vendo aquele tiozão lá do de volta para o futuro eu acho que parece o livro que aparece anunciando o local das fases é tão animado que dá vergonha de olhar mas para não dizer que todos os gráficos do jogo são ruins a tela de título tem uma arte até estilosa talvez gastaram aí toda a grana dos gráficos na intro e ficou faltando o resto do jogo pelo menos na parte de trilha sonora podemos dizer que isso é um ponto positivo do jogo sério das músicas eu não poderia reclamar não elas são boas chega até ser um desperdício usar elas nesse jogo aqui mas definitivamente não posso dizer o mesmo aí dos efeitos sonoros eu sei que o super nintendo não console ultra realista sei que o jogo é baseado em coisas fantasiosas mas não tem como defender os sons desse jogo praticamente todo inimigo fica fazendo um barulho estranho mesmo sem estar na tela você fica o tempo todo ouvindo um grunidos ou risadas e gritos ou algum som de passos e nem sabe o que é e nem de onde ele vai surgir para te atacar mas mano vai por mim aquilo vai aparecer do nada e se jogar em você até as aranhas fazem barulho nesse jogo aí chega no seu personagem ele tem só um gemidinho miserável quando toma dano o doutor helsing não fala nada o chefe de uns grunidos estranho aí quando não são mudos as armas secundárias mal fazem barulho tipo dá um tiro de espingarda e a desgraçada não tem som a dinamite explode e não tem som mas o maldito do rato que tá lá fazendo barulho o tempo todo tem sons e as suas armas não mas vejam só ao menos as músicas salvam o jogo com certeza não é o bastante para continuar jogando né a menos que você seja eu que é um tapado que tem que fazer roteiro para fazer vídeo né é meus amigos isso aqui é breve definitivamente deu para perceber que o Brainstockers de Super Nintendo não é um bom jogo e não é só eu que penso isso não ele aparece por aí muita lista de jogo ruim e ele ainda consegue seguir a forma perfeita de jogo ruim baseado em filme e não é só do Super Nintendo não viu o jogo é ruim no Mega Drive que é praticamente idêntico aqui com os mesmos problemas só tendo diferenças no som aí que eu eu não sei dizer se é pior até porque a gente tá falando do som do Mega Drive né então deixar para lá mas por incrível que pareça o jogo parece muito melhor não entendinho é isso mesmo o jogo de 8 bits é de longe muito melhor de jogar do que o 16 bits só perde mesmo aí na questão trilha sonora que lá é de doer mas eu trocaria tranquilo a trilha zoada pelo jogo que é muito mais jogável sem esforço por ser um jogo publicado pela Sony eu até poderia dizer que era um plano maligno aí para sabotar as vendas do Super Nintendo por vingança pelas parcerias aí que deram errado mas aí eu teria que dizer que ele decidiu então sabotar todo mundo porque esse jogo saiu para os consoles da cega também e seria mentira né afinal a Sony também publicou aquele Hulk lá que é o Peter Pan que é muito bom então não dá para dizer que eles tentaram sabotar as vendas aqui não finalizando o jogo do filme do Drácula no Super Nintendo é ruim não tem como elogiar um jogo que tem um visual pobre som mediano e jogabilidade zoada especialmente pela jogabilidade se é para caçar vampiros então faça isso jogando Castlevania que é bem melhor ou vai jogar outra coisa que te dê medo em bastante vídeo aqui no canal indicando bons jogos com coisas macabras que vão valer muito mais a pena confia dá uma conferida lá se você tem esse jogo eu te admiro pela coragem mas para mim ele deveria ficar no esquecimento mesmo viu pega uma estaca de madeira e crava no seu cartucho que vai dar bom eu entendi a referência eu vou encerrando por aqui mas como sempre eu deixo aquelas perguntas você já jogou tem ou teve esse cartucho já alugou aí pensando que valeria a pena e se decepcionou deixa em seu comentário que você sabe que eu vou te responder agradecimento especial para o soltero Salles que foi quem fez o roteiro desse vídeo e para os e viu que foi quem fez a edição se você é youtuber com tratos e viu aí para fazer suas edições que o cara é demais agradecimento ainda mais especial para os membros do canal se você quiser dar aquela força aqui seja um membro é isso aí cambada eu sou Dom Juanito e até a próxima e nostalgia